Vamos lá, gurizada! A gente passou a semana inteira falando de tantas coisas do Internacional, chegou a hora de projetar o time. Vambora! O mercado vai jogar. Quem vai ser o nosso lateral esquerdo? Será que vai ir de Paulo Vitor? Tem muitas coisas importantes. Dourado e lindoso juntos. Sim, pode ficar brabo agora, já te irrita agora. Pode começar a notar que isso deve acontecer. Muita coisa importante para a gente tratar. Tem alguma coisa de negociação que eu quero falar também. Vambora, vem comigo, vem com o Baldacinho, vamos tratar desse tipo de situação. Antes deixa eu dizer uma coisa para ti. Que tal tu ver a Bundesliga de graça na tela, exclusivo, no teu smartphone? Espelha na TV e vê a Bundesliga, o campeonato alemão de graça, um dos maiores campeonatos do mundo. Baixa a OneFootball. Baixa aí no teu smartphone a OneFootball. A descrição está aqui, o link está aqui na descrição do meu vídeo. Baixa por esse link para contar para o nosso canal. É de graça, não custa nada. Mais do que isso, o minuto a minuto de todos os jogos que estão acontecendo ao mesmo tempo, com maiores detalhes, mais rápido, melhor atualização, que eu e a Munique sempre tratamos aqui nas lives, é na OneFootball também. Tu coloca lá o time que tu torce, tu vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do teu time. OneFootball, de graça o aplicativo. Só que tu tem que baixar agora pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Estou te pedindo. Baixa aqui agora, tá bom? Gurizada, vamos lá então. Sobre o mercado jogar ou não. Ah, baldaço, mas ele não jogou nenhum jogo ainda com a camisa do Inter. Vai justamente jogar contra o Flamengo, estrear contra o Flamengo. Ah, baldaço, mas ele não joga um jogo profissional há três, quatro meses. Tu acha que seria a melhor coisa? Cara, ele está bem clinicamente? Ele está bem fisicamente? Então tem que jogar. Ele só não tem ritmo de jogo. Ele tem atalhos. Ele é um jogador que já foi de seleção. Ele tem 34 anos. Mas vai estrear justamente marcando Bruno Henrique? Cada um com seus problemas, gurizada. Que seja, vai estrear marcando Bruno Henrique. Eu acho que ele começa o jogo. E acho que tem que começar. Na lateral direita. Junto com Bruno Mendes e o Cuesta na zaga. Não é três zagueiros. Quer dizer, vai ter três zagueiros no time, mas não é 3-5-2. O esquema é 4-4-2, porque aí entra a bronca na lateral esquerda. E aí eu quero conversar com vocês. Não tem o Moisés. Primeiro nós temos que entender como é que joga o Flamengo ofensivamente. O Flamengo é agudo, mais agudo pelo lado esquerdo, com o Bruno Henrique. Pelo lado direito, o Flamengo combina mais jogadas com o Everton Ribeiro e o Gabigol, que são dois craques. Eles são muito envolventes pelo lado direito. Não dá para ser o Paulo Vitor. O Paulo Vitor não está preparado especialmente defensivamente para jogar esse jogo. Deve jogar ou Sarávia, que já foi lateral esquerdo em algumas oportunidades, ou o Heitor também. Seriam improvisações. Ah, mas aí contratou o Paulo Vitor para quê? Bom, não é a melhor opção. Então Daniel Bercado, Bruno Mendes, Questes, Sarávia ou Paulo Vitor ou Heitor. Meio campo. Vai abrir com dourado e lindoso. Podem anotar isso aí. Isso é informação. Pode só se o Aguirre mudar de ideia. Mas vai abrir com dourado e lindoso. Nós vamos ter três zagueiros nos nossos quatro de trás e mais dois volantes abrindo meio campo. Dois primeiros volantes abrindo meio campo. E digo mais. Na nossa linha ofensiva vai ter o Patrick pela esquerda e o Edenilson pela direita, que também são marcadores. E o Tyson no meio. E o centroavante, o Yuri Alberto. Provavelmente este seja o time do Internacional. Né? É um jogo de muitas contenções defensivas. É retranca? Acho que não. Acho até que o Inter vai fazer duas linhas defensivas, mas eu acho que o Inter vai tentar jogar por uma bola. Quem tem Tyson e Yuri Alberto com a velocidade que eles têm, pode conseguir num contra-ataque, chegar com força na frente. O Edenilson também é muito rápido. Esse time tem capacidade de fazer uma transição rápida. Mas certamente vai jogar atrás da linha da bola. Se preparem para o jogo que o Flamengo vai ter 70% de posse de bola, no mínimo. Se preparem. A bola estará com o Flamengo. E o Inter vai tentar conter. Não pode ter o Flamengo o tempo todo no seu campo, porque aí é suicídio. Não pode. Se tu botar duas linhas na frente da área e tiver o Flamengo o tempo todo no teu campo, tu vai em algum momento eles vão fazer o gol. Tu tem que buscar o erro na vinda do meio-campo deles para tentar sair em velocidade. Para assustar de alguma forma. E eu acho que o Inter vai fazer isso. O nosso momento é muito ruim e o Flamengo tem um momento muito bom. Que dá toda a expectativa que o Flamengo ganhe a partida. Aliás, o Brasil inteiro, infelizmente, está esperando uma goleada. Na KTO, que é a nossa parceira, casa de apostas, se tu botar 100 pila no Inter, tu ganha 750 se o Inter ganhar o jogo. Porque está pagando 7,5 a vitória do Inter. Que é uma coisa assim que só acontece quando é um time grande e quando é um time pequeno. O Brasil inteiro está esperando uma goleada do Flamengo. Que a gente reverta, né? A maior vitória da história de um clube brasileiro, a mais improvável vitória da história de um clube brasileiro foi do Inter contra o Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho. Um dos maiores times da história. Quem duvida do Inter? Se inscreve no canal aí e dá joinha.